Olha pra quem era só escrevia Um lance de fim de semana Porque na minha cama só tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de cara Pra comer comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é foda Eu não sei o que eu vou passar e não vou ser foda Eu não sei o que eu vou passar e não vou passar Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é foda Eu faço a mão, eu faço a linha, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a linha, eu faço a boca E vou passar a vida toda Olha pra quem era só escrevia Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de cara Pra comer comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é foda Eu faço a mão, eu faço a linha, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a linha, eu faço a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é foda Eu faço a mão, eu faço a linha, eu faço a boca Dias que eu sou, se eu passo a tempo, nossa vida é porra Eu passo a mão, eu passo a linha Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a volta E vou passar a vida toda Valeu galera, boa semana a todos Fiquem com Deus, boas festas, tamo junto Até a próxima, se Deus quiser, é bom aí Valeu gente, tamo junto aí